Olá, internautas! Eu quero, nesta manhã de quarta-feira, no dia seguinte ao dia da queda do avião da Chapecoense, eu quero trazer aqui uma breve meditação sobre um questionamento. Por que o voo da Chapecoense caiu? Quero trazer isso, obviamente, não sou técnico em aviação, então não vou estar aqui dando motivos técnicos porque o voo caiu. Também não sou prognosticador, não sou profeta do acontecido, não sou profeta do agouro para poder trazer aqui previsões e predições bíblicas para a queda de um avião. Eu quero simplesmente levantar esse questionamento porque alguém me mandou e já está circulando pela internet mensagens querendo justificar a queda do avião a partir do nome da empresa, que eu não vou sequer mencionar aqui, mas aí alguém já disse que na mitologia o nome da empresa esse nome reflete-se para um deus, não sei o que que tem, é um monstro que alimenta de não sei o que. Umas besteiras de todo tamanho, um besterol terrível. E que a data da queda, quando soma os dias da data da queda do avião, então dá o número de pessoas mortas e não sei o que, querendo trazer evidências de coincidências. E a pergunta, coincidência ou não sei o que que tem? Eu quero, como cristão, como pregador do evangelho, fazer um apelo aos cristãos em toda parte do mundo e pedir, gente, isso não é hora de ficar explorando com crendices e palhaçadas um momento tão triste, um momento tão pesaroso para as famílias que perderam pessoas tão queridas, para o Brasil que perdeu uma equipe de futebol inteira, porque aqueles que sobreviveram não sobreviveram em condições de voltar a campo para jogar, continuar a sua carreira. Então, uma equipe inteira de futebol perdeu, perdida. Uma cidade que entrava para a história do Brasil pela garra de seus atletas. E num momento como esse, irmãos, cristãs, disseminar informações infundadas e coisas absurdas, irmãos. para dizer que, pronto, o avião caiu por isso ou por aquilo. Irmãos, o avião caiu porque caiu, porque houve um acidente. E não compete a mim ou a você procurar desculpas e coisas teológicas para provar a queda deste avião. Acontece tanto desastre no mundo que nós não temos como provar nada, irmãos. Simplesmente Deus, na sua presciência, já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas também Deus não está ocupado em derrubar avião desse ou daquele. Se Deus fosse sair derrubando avião, Deus derrubava avião dos políticos brasileiros. Tem tanto avião para Deus derrubar e Deus não derruba porque não está. E não é essa a função de Deus sair derrubando avião porque o nome da empresa é esse, porque o nome da empresa é aquela. Por favor, crentes, vamos ter temor de Deus, vamos ter amor e compaixão para os que estão sofrendo, para os que estão chorando. Vamos chorar com eles, vamos orar por essas famílias para que Deus dê a paz, dê o conforto que eles estão precisando. Respeitem este momento de dor das famílias. Eu falo isso, irmãos, porque experimentei a mesma situação com o terremoto no Nepal. Eu estava ali no Nepal ajudando salvar vidas, ajudando reconstruir o país e comecei a ver pela internet crentes, cristãos, colocando coisas, dizendo que o Nepal estava de maldição, que por causa da maldição e disso e daquilo que aconteceu, e isso aconteceu, aquilo. Meus irmãos, vamos aprender a respeitar a dor alheia e clamar a Deus por misericórdia. Os nepales não são mais pecadores do que eu e você, não, irmãos. Nós somos todos pecadores iguais, carentes da misericórdia de Deus, carentes do amor de Deus. Enfrentei a mesma situação quando o tsunami no Japão. Aí já quiseram atribuir aquilo a uma punição de Deus por causa da cultura budista do Japão. Eu estava no Japão também trabalhando com crisis management, administração de crises. Corri para lá, para o Japão, para atender. E aí deparo na internet as pessoas colocando essas coisas. Então, o meu apelo, gente, pare com isso. Avião não caiu porque o nome da empresa era esse, porque o nome da empresa era aquele outro, não. Avião caiu por algum problema que depois que analisaram a caixa preta, nós vamos descobrir a razão porque o avião caiu. Caiu porque aconteceu um acidente e lá dentro estavam nossos irmãos brasileiros. Lá dentro estavam nossos colegas jornalistas com quem me identifico. Lá dentro estavam os atletas com quem também me identifico pelo carinho que tenho para com os jogadores de futebol, para os que exercem essa profissão. e do lado de fora ficamos todos nós. Do lado de fora ficamos todos nós. Sentimos-nos numa perca que todos perdemos alguém, todos perdemos um ente querido, todos perdemos um familiar. a Chapecoense era o meu time, era o seu time, essa Chapecoense era o time do Brasil. Um jornal parece que americano, ou não, um jornal estrangeiro aí publicou dizendo que a Chapecoense era menina bonita porque em todo o Brasil se apaixonou. então todos estamos de luto, todos estamos tristes porque pereceu e não somente a Chapecoense, jornalistas da Globo, da Fox Esporte, jornalistas de diversas empresas morreram ali, advogados morreram ali, advogados, conselheiros de equipes. e a tripulação. Gente, vamos ao temor de Deus. Aqui está essa música. Mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti. Essa música foi executada quando o navio Tictanique estava afundando. e providencialmente aqui está este momento. Mais perto eu quero estar, meu Deus de Ti. É isso que eu e você precisamos. E que aquele time da Chapecoense agora está vivendo. Mais perto. Do outro lado da eternidade, na eternidade, na eternidade, todos estaremos mais pertos de Deus. Alguns para ser julgados, porque ficamos aqui neste mundo criticando e caixando acusar que avião caiu por isso, por aquilo. E outros estarão mais perto de Deus. porque naquele momento crucial da despedida deste mundo, pediu, meu Deus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. E é isso que eu espero. Que naquele momento em que o avião estava a cair, que todos eles tenham tido a oportunidade para pedir, Deus, tem misericórdia de mim, receba minha alma do outro lado. Que essas almas estejam todas com Cristo, todas com Deus, que Deus os tenha nos seus braços, nas mansões celestiais. Meus irmãos, parem com essas especulações. Que Deus ajude a cada um. Em nome de Jesus. Amém.